Bom, no vídeo anterior eu ensinei como criar no Fuse, um personagem, um zumbi feminino. E depois a gente fez o Rig, no programa AcoRig, e exportamos. Agora eu vou importar ele para o Character Creator 4. Agora eu importo, e eu escolho o Character e o Humanoid, vou aplicar. Agora aqui tem que selecionar a forma que foi exportado para o Rail Engine, dar OK, e ele vai carregar o personagem que nós criamos. E você pode ver que ele importa com uma textura excelente, mas os pés foram importados de forma irregular. Nós vamos estar arrumando isso, clicando aqui, nessa opção. Agora você pode ver aí os ossos. E para estar editando o personagem, a gente tem que desativar o Woman I.K. Selecionar o osso que você quer mover. E rotacionar ele. E aí Agora eu vou estar fazendo a mesma coisa para o outro lado. E ajustando o pé dele também. E aí Depois de tudo pronto, a gente tem que reativar o I.K. E aí Então agora a gente já pode ver como é que está rigado, como é que ele está se comportando com as animações e teste aqui do Character Creator. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto